Cansado de tentar gravar e não rola... E aí galera do Palavra e Som! Essa música tá me deixando um pouco mais ansioso Porque todas as outras geralmente eu aperto o play, falo um pouco de coisa e toco a música e funciona E essa não tá dando certo e é uma das mais importantes nesses últimos tempos pra mim Então vou deixar essa interpretação pra vocês, não vou falar nada Enfim, o nome da música chama Alegria e eu falo um pouquinho dessa luta constante que temos pra manter a alegria ao nosso lado Mas sem saber que a tristeza ela é parte integrante da felicidade A felicidade plena, se é que ela existe ou de que forma ela existe, ela abarca momentos de tristeza Enfim, espero que vocês ouçam e curtam e que sejam alegres Fiquem alegres, estejam alegres, mas contemplem a tristeza Falou pra mim que não queria mais viver ao lado de alguém como eu Ele pediu pra ir pra sempre, eu fui e eu chorei O mundo parecia enorme frio, com muitas portas rumos a seguir De pés descalços então eu parti e eu tremi É por pé me pus a caminhar Cabeça seguindo a mente no lugar Obrigado Deus por tudo que eu vivi e eu senti E chorei E o mundo não acabou E eu continuo aqui Só comecei a viver Ser feliz E o mundo não acabou Não Continuo aqui Só comecei a viver Só comecei a viver Ser feliz Falou pra mim que não queria mais viver ao lado de alguém como eu Ele pediu pra ir pra sempre, eu fui e eu chorei O mundo parecia enorme frio, com muitas portas rumos a seguir De pés descalços então eu parti e eu tremi Pé por pé me pus a caminhar Cabeça seguindo a mente no lugar Obrigado Deus por tudo que eu vivi e eu senti E chorei E chorei E o mundo não acabou E eu continuo aqui Só comecei a viver Ser feliz E o mundo não acabou Não Continuo aqui Só comecei a viver E não me digam que eu não sei voar Eu sei voar Isso me basta pra ser feliz E o mundo não acabou Eu sei voar Maravilha galera